Boa noite, seja bem-vindo ao JA. Abrimos esta edição com uma informação super importante para você que ainda não atualizou a titularidade, se for o seu caso, dos jazigos públicos nos cemitérios municipais de Belo Horizonte. O prazo para regularização vai até o dia 29, sexta-feira. Tem muita gente deixando para a última hora e o resultado disso são aquelas filas enormes antes de ser atendido. Na portaria da administração do cemitério do Bonfim, um dos quatro municipais da capital, muita gente aguardava o atendimento nesta manhã, com a expectativa de ser chamada somente à tarde. Eu peguei uma senha para passar a titularidade do túmulo do meu pai, que está no nome dele, e eu trouxe já a documentação, que eu já sabia qual era, e peguei a senha em 90. Então, assim, de 10 horas até hoje são mais de meio-dia, tem mais de duas horas. 158, a senha. E agora nem chegou na senha em 70 ainda? Não. O que eu estou escutando parece que está nos 60 e pouco. Apenas. Olha você vê que hora que eu vou ser atendida. Teve gente que foi tentar a regularização pela terceira vez, como o seu José Augusto. Segundo ele, a falta de alguns documentos atrasou o processo. É preferível vir aqui, enfrentar isso tudo. Vamos ficar aqui até de tarde. Na pior das hipóteses, você morrer aqui, já transfere ali para o lado, já fica aqui de uma vez. Tem que levar na esportiva. Ah, tem que ser, né? Tem que levar na esportiva, não tem jeito. Os interessados em regularizar a titularidade devem procurar diretamente a administração do cemitério, onde se localiza o jazigo, das 8 da manhã às 4 da tarde. As famílias devem providenciar a documentação necessária para o processo de transferência dos túmulos, para que não ocorra a retomada deles. O título poderá ficar apenas em nome de um sucessor, o que obedece ao disposto na legislação civil. As taxas de manutenção precisam estar quitadas durante todo o período de concessão. No nosso site, você confere toda a lista dos documentos necessários para a transferência de titularidade dos jazigos públicos. Acesse alterosa.com.br A direção do presídio de São Joaquim...